Esse pavê de bis tem tudo o que a gente gosta. Ele é fácil, tem poucos ingredientes, fica pronto rápido e é uma delícia. Para o creme a gente só tem que levar para a panela o leite condensado, o creme de leite, o leite, o amido de milho e quando começar a ferver a gente conta 3 minutos e desliga e põe para esfriar. Enquanto isso a gente tira o nosso bis da embalagem e pica bem pequenininho. Eu usei 32 unidades no total daquela embalagem grandona. E quando tudo já estiver frio a gente vai montar nosso pavê que é só intercalar as camadas de creme, biscoito molhado no leite, o bis picadinho, até acabar tudo. Essa travessa que eu estou usando ela tem 20 por 20 centímetros, então se você for usar um recipiente maior é melhor que você dobre a receita para as camadas ficarem bem bonitas. Para fechar essa sobremesa com chave de ouro eu fiz uma ganache que é só derreter o chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas e colocar um pouquinho de creme de leite. É só você jogar por cima do seu pavê, decorar com o bis picadinho, levar para gelar por mais ou menos 2 horas e está pronto. Todos os ingredientes vão ficar na descrição desse vídeo, comenta aqui o que você achou dessa receita.